Olá, meus amores do oitavo ano! A PRO está de volta e agora com a aula de quê? Na disciplina de ética. Isso mesmo, a gente vai para a nossa segunda aula de ética, que a nossa primeira aula de ética foi falando sobre a definição do termo ética e também atitudes que são éticas e que não são éticas, são anti-éticas, certo? Na nossa aula de número 2, nós vamos ter como tema, certo? Linguagem, pensamento e cidadania. Então, professora, vamos estudar português na aula de ética? Mais ou menos isso. Então, vocês já estudaram a definição lá em língua portuguesa da definição de linguagem, certo? Pensamento já está ligado ao que a gente pensa, reflete, a gente vai refletir, né? O pensamento está na reflexão. Então, e essa reflexão trata de quê? Trata justamente das nossas atitudes em a gente escolher entre fazer o certo e o errado. E justamente a ética está ligada a esses dois caminhos, entre você escolher o caminho de fazer o bem ou de fazer o mal, ou de você fazer o que é certo ou o que você fazer e o que é errado, certo? Vocês encontram esse conteúdo, linguagem, pensamento e cidadania, lá na página 6 até a página 10 no livro de vocês de ética. Então, ó, começa no capítulo, falando sobre esse assunto, mostrando essas imagens. Então, como cada imagem representa a manifestação da linguagem. Então, vamos já aprender, vamos reviver, ou seja, vamos revisar o que é o termo linguagem. Mas primeiro, ó, como cada imagem dessa aqui, ó, dançando, aqui nós temos essas carinhas aí. Temos, ó, I love, eu amo São Paulo, né? Uma mensagem que tem uma linguagem o quê? Aqui nós temos uma linguagem mista, porque tem palavras e tem imagem, tem desenho. Aqui nós temos a linguagem de sinais, certo? E aqui nós temos a linguagem falada. Então, como é que cada imagem representa a manifestação dessa linguagem? Então, através da linguagem falada, através da linguagem de sinais, de imagens, desenhos, a linguagem mista e também nós temos a dança como uma representação da nossa linguagem, certo? Mas, professora, o que é mesmo a linguagem? Gente, revisando com vocês lá de língua portuguesa, linguagem nada mais é que o quê? É uma capacidade que possibilita o quê? A nossa interação, a nossa comunicação entre emissor e receptor, certo? Que são os elementos do discurso. E, por meio de sons, como a gente viu, por meio de sons, letras, cores, gestos e imagens. A gente viu aqui no início da nossa aula que essa linguagem se manifesta através de quê? Das cores, dos sons, ou seja, da linguagem, por meio de gestos. Então, esses gestos aqui, esse. Então, isso aí tudo faz parte de quê? É a manifestação da linguagem, certo? A gente viu a definição e a gente viu também que, lá, quando a gente estudou a língua portuguesa, que a gente ficou nessa reflexão. Imagine só viver em um lugar onde ninguém jamais se entendesse, certo? Então, a linguagem, ela tem esse objetivo, essa função. Fazer com que nós, seres humanos, certo? De uma sociedade, os seres humanos em uma sociedade, a gente possa ter essa capacidade de compreender um ao outro, ok? Então, a função da linguagem é justamente essa. Fazer com que os seres humanos, eles se comuniquem, eles interagem entre si, interagem entre si, ok? Então, desde sempre, desde lá, antes de Cristo, o homem se apercebeu de sua sensibilidade, notou a presença de quê? Desta, ou seja, da linguagem, em outros homens. Então, o homem, ele percebeu que em outros homens havia o quê? A comunicação. Tinha que ter a comunicação diferente de quê? Nascer, aquela necessidade e o desejo de comunicar os sentimentos e pensamento. Então, através dessa percepção, o homem perceber que o outro homem também tinha a sua linguagem própria, então, eles poderiam se comunicar entre si. Então, ó, o filósofo grego Aristóteles, esse moço aqui, certo? Diz o quê? Em sua obra política, diz que o homem é o único animal político. Por que que ele diz que o homem é o único animal político? Pois, só ele é dotado de linguagem. Por isso, que Aristóteles, um filósofo, diz que o homem é o único animal político. Por quê? Porque ele se apropria de quem? Da chamada à linguagem. Ao contrário dos outros animais, que experimentam o quê? Doe prazer por meio de quê? Da voz, que é fone. Olha só, fone. O homem possui a palavra, que é o logos, que a palavra vem do termo logos, para exprimir seus valores, tornando possível a vida política e social. Então, para Aristóteles, o homem é um ser político justamente porque ele possui o quê? A linguagem, certo? Já aqui, nós temos esse moço, esse rapaz, esse senhor aqui, chamado de filósofo de Platão. Ele diz que o quê? No diálogo de Fedro, certo? Que é lá na obra, dizia que a linguagem é o quê? É um fármaco. Fármaco é o quê? Palavra que possui três sentidos. Quais são esses três sentidos principais? Remédio, veneno e cosmética. Então, Platão é essa a definição. Mas já será que o ser humano conseguiria viver em um lugar sem manifestar a linguagem? Será que isso seria possível? Claro que não. A gente sabe que a linguagem facilita justamente essa comunicação, essa interação entre nós, seres humanos. Então, a linguagem permite com o quê? E a mente, que é justamente o pensamento, o título lá lá diz, que é linguagem, pensamento e cidadania. Então, através da linguagem e através do nosso pensamento, que a gente vai pensar, refletir e escolher o caminho certo ou do errado, do certo ou do errado, a gente tem esse pensamento de Albert Einstein, que diz, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, tudo o que nós pensamos faz com o quê? Faz com que a nossa mente, ela fique bem mais ampla. Ela nunca vai voltar àquele tamanho original. Ela vai se abrir, se expandir, certo? Aqui termina a nossa aula, certo? Sobre linguagem, pensamento e cidadania. Fiquem com Deus e até a próxima aula.